Além da doutora Adriana, você já viu que tem ela, minha querida Hilma Cakes, com a nossa cozinha descomplicada. Rayana também vai trazer a programação da nona edição da Junta Festival Dança e Contemporaneidade. Eu fiz balé durante muito tempo, né? Adoro essas coisas de dança. Ela tem essa silhueta assim, né? Ah, eu fiz balé, mas era... Gente, engraçado, eu fiz balé durante 300 milhões de anos. E, ó, ó a postura. Stefania, ó, peito pra fora, barriga pra dentro. Quando a gente anda assim com a postura direito, né? Sim, muda, fica outra visão, fica outra pessoa, sabia? Tenho certeza que vocês aí em casa começaram, já levantaram a postura, né? É, minha filha é uma mulher fina. Muda, né, Hilma? É impressionante. Bom dia, Hilma. Outra, ela disse que tava na correria maior do mundo, né, Hilma? Era, as Eucaristias, tudo de ter assim, né, Hilma? Ai, gente, lembro da minha também aqui, quando eu fiz. E já fico imaginando no meu pacotinho de amor. Ah, ontem ele foi pra festa. Minha filma é sobreleta, eu imaginei aquela criatividade. Foi eu que fiz. Gente, eu tô amando essa fase, eu não vou mentir, ainda mais agora que tá só começando, ainda tem tanta coisa pra mim inventar. Não, e ele, e ele entrou na onda, né? Ele entrou. Minha cara. É, a cara. Depois vocês olham lá no meu Instagram, gente, Rafael José participou da festa do Halloween da escola, doutora Adriana. Aí a minha menina, aí a minha menina pequena, mãe, ele tá de fantasma. Tá, eu tá de fantasma. Se a mãe desse menino inventa, eu acho o máximo. Quando ele tiver maior, depois ele vai dizer assim, mãe, por que que a senhora fez isso comigo? Eu disse, pinho, cala a boca. É, mas eu desse jeito. O bullying. O bullying, o menino, cala a boca, menino. Mas vai lá, gente, tá lá no Instagram, eu postei, arroba pgm, arroba pgm não, é stefania.fernandes, calma, stefania. E esse bolo aqui? Hoje eu trouxe uma proposta diferente, né? Só porque eu te disse que eu tava começando a dieta, foi? A dieta, não, hoje eu vou levar um bolo fit. Eita, mas é, gente. Bem prático, eu ainda fiz oito. Eu e a doutora Adriana, porque a doutora Adriana também nas redes sociais dela tá toda fitness, né? Tá todo vapor? Tá todo vapor, doutora Adriana? Eita, menina, ela nem falou, pelo amor da mulher. Fala nisso, meninos. Vamos hoje conversar com a dica boa do Jonatas, que a gente não passou toda, né? Vamos trazer esse incentivo a mais aí, já que tem hoje bolo fit deles aqui também, né? Tem de banana, não. É difícil? Não, bem fácil. É fácil? Pode tanto ir pro forno como pro micro-ondas. Eu já fiz hoje pela manhã ele, porque ele é bom, é quentinho. Ah, então ótimo, já já a gente vai provar. E você de casa já pode separar os ingredientes também e participar junto com a gente, tá bom? Vai lá, coloca a cartelinha, seus meninos. Seus meninos, né, Stefânia? Pelo amor de Deus. Ô, Stefânia. Meninos, meninos. Olha aí, ó, somente quatro bananas, meia xícara de chocolate em pó 50%, uma colher de chá de fermento e 50 gramas de chocolate em barra 70%. É pouco ingrediente, né, Rilma? Só três, na verdade. Eu vi, gente, nas redes sociais a gente viu um boom muito grande nessa questão de receitas fitness, né? As pessoas estão realmente buscando por essa... Introduzir isso mais no dia a dia, né, Rilma? Sim, verdade. Ó, e você já tá começando a amassar as bananas? Isso. Bom, Rilma, amassou a banana? Amassei aqui a banana. Uhum. Eu tô fazendo proporcional pra uma receita pequena, porque aquela ali é a receita maior, né, ele pede quatro bananas. É que eu botei duas pequenas, né? Duas bananas pequenas, né? Rilma, não bota açúcar? Não, não bota açúcar. Gente, eu tô com um problema com açúcar, porque eu adoro açúcar, eu não vou mentir. Esse aqui é fit, nada. Até o... Só um tiquinho? Nada. O chocolate em barra, eu tô substituindo por chocolate 50%. Que é isso, Rilma? Sim, nada. Só um pouquinho? Fit, aqui não vai nada de açúcar, só o doce da banana. Minha gente, foi o Jardim que você fosse fazer essa receita lá em casa, ia colocar um pouco de açúcar. A pessoa quer mesmo burlar o fit, não é? A fit não deixar de ser fit. Só um tiquinho, né? Aí você colocou aqui aí mais, Rilma. O fermento, chocolate em pó, o ovo e a banana. Ah, fermento, chocolate em pó, ovo e banana. E a gente vai mexer aqui pra fazer uma papinha, que é essa papinha que a gente vai levar pro forno ou pro micro-ondas, durante dois minutinhos. Gente, super fácil. Aí você pensa assim, ah, chafinha, é muito difícil a gente fazer a dieta, fazer as coisas fitness, viu, Daniela? Eu quero saber se tu começou a treinar. Eu tô aqui toda dolorida, ó. A gente fez aquele pacto, ninguém solta a mão de ninguém pra treinar, não tem gente que nunca nem começou, né? Então vamos aqui finalizar nosso programa, aqui do lado da Rilma, né? Mandando um beijo. Que dia vai ser a caravana, Rilma? A caravana é sábado, nossa viagem. Já é sábado. Eita, gente. Grande dia, tá chegando. Vê lá as delícias da nossa querida Rilma Cakes lá no Instagram, tá bom? Já tá chegando aí a caravana com grandes confeiteiros, né, Rilma? Sim, grandes confeiteiros do Brasil todo lá presente. E eu esqueci de te perguntar, quanto tempo é de forno? Ah, 40 minutinhos pré-aquecido, ó, aqui é o pontozinho. Aham, 40 minutinhos, fica a massinha aí, ó, gente. É, tipo uma papinha. Uma papinha. E aqui você colocou um chocolate e finalizou, né, Rilma? Eu finalizei, porque ele não fica gatinho não, né? Ah, entendi. Feat, ele não fica muito visualmente. Aí eu peguei, fiz uma, peguei uma barra de chocolate, derreti, joguei por cima e botei uma banana pra... Tá aí. Ó, lembrando que você pode rever o nosso programa pelo nosso canal do YouTube, vai lá no nosso Instagram, arroba o PGM, bom demais, que tem um link pra você conferir esses e outros programas também, é, que você tenha gostado, quer rever também alguma entrevista, alguma dúvida que você tenha com alguns dos nossos entrevistados. É um prazer imenso ter você também lá no nosso canal do YouTube, segue o nosso Instagram também, arroba o PGM, bom demais, é bom demais ter você aqui todas as manhãs e eu te desejo um excelente dia, uma excelente quarta-feira. Quero mandar um beijo pro meu padrinho. Um beijo pro seu padrinho. Meu padrinho Reis, minha madrinha Socorro, que ela assistiu. Ah, ele tá assistindo a gente? Sim. Um beijo, eles estão onde, Rilma? Um cambinho. Ó, quero mandar mais uma vez beijo, gente, pro interior do estado que tá assistindo a gente todos os dias, Eliseu Martins, é... Simplicemente. Simplicemente. Faz Landim, faz Landim, toda essa redondeza. São João do Piauí. É todo lugar a gente tá chegando, viu? Um beijo gigante pra vocês, pessoal que acompanha a gente todos os dias aí. Segue lá no Instagram também da Estefânia, aobstefânia.fernandes, tá? Vou ficando por aqui, vou provar, Rilma, provo. Provo. Ah, assina embaixo, como é gostoso. Menininho, não é mesmo? É. É gostoso, beijo, até amanhã. Ó, Rilma é bom, Rilma. É, dá pra comer, é ótimo. Não dá pra comer. Não dá pra comer. É, dá pra comer. É. 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 Legenda Adriana Zanotto